Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tava lavando louça e pensei, por que não lavar louça com o pessoal que me segue? Então vou dar uma arrumada aqui na cozinha hoje e vou levar vocês comigo, é o meu primeiro vídeo assim Não sei como vai ficar, faz tempo que eu não gravo, então a gente vai começar desse jeito, tá bom? Então vem comigo Então vem aqui 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 Então 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 vem aqui 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 Embaixo Então vem aqui